Plenário aprova PEC que isenta IPTU de tempos religiosos e projeto de lei que cria a rota turística do tiro em Santa Catarina. Campanha Agosto Dourado é destaque durante sessão ordinária da Assembleia. Programa Antonieta de Barros completa 18 anos de atuação e mais uma atração estreia na grade de programação da TVA. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Terminou agora há pouco uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura e Política Rural sobre o impacto do marco regulatório das reservas indígenas na agricultura de Santa Catarina. No encontro, agricultores catarinenses demonstraram preocupação com as consequências de uma eventual aprovação do marco temporal pelo Congresso Nacional. Eles temem uma possível perda de suas propriedades. A cobertura completa do evento você acompanha ainda hoje durante a programação da TVA. Já no plenário, os deputados estaduais aprovaram ontem a proposta de emenda à Constituição que prevê isenção do IPTU para templos religiosos. A iniciativa isenta do pagamento do imposto os templos que funcionam em imóveis alugados. Os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram na tarde de ontem a proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção do Imposto Territorial Urbano, IPTU para templos religiosos. A regra vale para prédios alugados e para o território catarinense. A iniciativa partiu da Assembleia Legislativa e, de acordo com o autor da matéria, a proposta foi amparada numa decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a liberdade de crença no Brasil. Existem mais de 45 mil igrejas evangélicas no país e cerca de 11 mil paróquias católicas. A população religiosa se divide em mais de 40 milhões, que se dizem evangélicos, e cerca de 120 milhões católicos. Com a aprovação da PEC, os templos de menor porte, que pagam aluguel, podem ter um alívio nas despesas, já que, em muitos casos, as igrejas vivem efetivamente de doações dos fiéis. Com a aprovação pelo plenário, a PEC está pronta para ser promulgada. Diferente de um projeto de lei que também foi aprovado ontem pelo plenário, mas que precisa passar pela análise do Poder Executivo. É o PL que cria a Rota Turística do Tiro em Santa Catarina. Conforme a proposta aprovada em plenário, a Rota do Tiro em Santa Catarina será composta por 11 municípios. As cidades que integram o percurso são Araquari, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Balneário Camboriú, São José e Florianópolis. O roteiro tem como objetivo fomentar o turismo de esportistas que visitam o estado para participar de competições e assistir aos desafios dos praticantes. São pelo menos 30 clubes de tiros espalhados pelo estado. Caso a matéria aprovada pelo Parlamento catarinense seja sancionada, a proposta pretende estimular a promoção e divulgação dos clubes e da atividade como esporte vinculado à história de Santa Catarina, que chegou com imigrantes europeus. O projeto também pretende ampliar a integração dos municípios que cediam os clubes de tiros. Outro destaque do Plenário da Assembleia foi a campanha Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno. Mas os detalhes você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Nesta quinta-feira, um especialista em atendimento pediátrico esteve no Parlamento catarinense. O médico usou a tribuna da Assembleia para reforçar a importância do aleitamento materno. O motivo da visita é a campanha Agosto Dourado. A amamentação é uma atividade física de alta performance. Essa importante afirmação foi feita pelo pediatra Tio Cecim, cujo nome de batismo é Cecim Elashkar, durante sessão ordinária desta quinta-feira, em alusão ao Agosto Dourado, mês referência para o incentivo ao aleitamento materno. Segundo ele, houve uma mudança cultural importante que impactou na amamentação. Nós temos a mulher do século passado, que era uma mulher que nasceu e cresceu para ser dona de casa e amamentar. Então, culturalmente, era uma mulher pronta para amamentar. E a mulher de hoje é a mulher moderna, que foi criada com os mesmos direitos dos homens, e que faz tudo. E que, num momento da vida dela, ela decide amamentar. E, por isso, ela tem grande dificuldade. Por quê? Porque amamentação é um compartimento dentro de muitos compartimentos da vida dela. Por isso, ele sugere um projeto de lei ao parlamento catarinense. O médico da família, criar uma profissional para toda mãe, principalmente as mulheres que estão mais em dificuldade, mais vulneráveis, recebam essa ajuda. Uma pessoa que vai lá todo dia, na casa dela, porque é um moleque que está ganhando neném, maioria cesárea, não consegue nem andar, não consegue caminhar cansado, com o filho, não dormiu. Então, alguém que vai lá por uma semana, por duas semanas, todos os dias, perguntar qual é a sua dificuldade. A Assembleia tem importantes projetos aprovados nessa área, o que criou o Agosto Dourado, que estimula a amamentação, o do Maio Branco, que incentiva a doação do leite materno, e o que deu prioridade na vacinação contra a Covid-19 para as mães em período de amamentação. A Defesa Civil de Santa Catarina começou o levantamento dos prejuízos causados pelos fortes ventos e chuvas que atingiram ontem em Santa Catarina. Mais de 50 cidades registraram ocorrências e dois municípios já confirmaram decretos de situação de emergência. Até o momento, 281 pessoas estão desabrigadas e 83 desalojadas. Confira as orientações do chefe da Defesa Civil Estadual. O Estado, através da Defesa Civil, tem atuado desde o primeiro minuto junto aos municípios. É importante destacar aqui o nosso sistema de monitoramento, que ocorre 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, isso nos traz uma previsibilidade muito boa para que a gente possa acionar os municípios e repassar para eles as informações daquilo que estava vindo, esse ciclone que estava se formando e atingiu o Estado como um todo, com chuvas volumosas e trazendo, eventualmente, prejuízos. E aí é onde a Defesa Civil atua com resposta. Hoje, no dia de hoje, a gente tem a incidência muito forte de ventos, principalmente no litoral como um todo de Santa Catarina, de maneira mais acentuada no litoral norte, Joinville e região. Então, é importante destacar agora que a Defesa Civil está atuando de maneira intercalada com todos os órgãos, envolvendo aqui, principalmente, a Celeste, que é onde a gente tem um número significativo de residências sem energia, que a gente possa, então, atuar de maneira incisiva junto a isso. E pedindo para a comunidade cautela, a gente tem uma chuva volumosa e essa chuva persiste ao longo do dia de hoje, então, acaba ocorrendo deslizamento, desmoronamentos. Então, as pessoas precisam ter essa cautela na trafegabilidade, no uso das ruas, porque, eventualmente, vão ter pontos que vão estar fechados, que ocorreu desmoronamento, mas a gente, de maneira integrada, todos os órgãos do governo, atuando junto com os municípios para que a gente possa dissipar esses pontos, eventualmente, de alagamentos, aonde que tem desmoronamento, Lembrando que, em casos de riscos de desmoronamento, deslizamentos de terra ou outro tipo de acidentes, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193. E veja no próximo bloco que mais um programa estreia na nova programação da TVA. A gente volta já. O programa Antonieta de Barros da Assembleia está completando 18 anos de atuação. E, durante esse tempo, centenas de jovens em situação de vulnerabilidade social encontraram no PAB a oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Confira agora a reportagem especial que a nossa equipe preparou sobre o programa. Quem vê a Catarina hoje trabalhando não faz ideia como foi o capítulo anterior da história de vida. Com a autoestima em alta e a felicidade estampada no rosto carrega por trás da personalidade uma trajetória de evolução e superação das dificuldades. A jovem, que leva o nome do Estado no registro civil, descobriu no programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma oportunidade única. Hoje é contratada e presta serviço no Poder Legislativo. O PAB apareceu para mim quando eu estava morando no abrigo, em 2019. Porque, de certa forma, é a gente que faz o nosso caminho, a gente por merecimento. Eu sempre acreditei muito, sabe? E quando eu entrei aqui foi uma coisa incrível na minha vida, sabe? Eu falei, não, eu vou agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças, com todo o meu coração porque é o que eu quero para a minha vida. Tipo, o meu sonho é fazer concurso, sabe? Ter essa estabilidade aqui, um ambiente que eu amo demais. A Catarina inspira outros jovens. Tem o Filipe, que, apesar de muito tímido, traça o objetivo de futuro, sem esquecer o passado. Eu sinto que mudou bastante a minha forma de ver a cidade, que eu não conhecia até então. Eu era de São Paulo, mas minha mãe era daqui. E, principalmente, uma experiência de trabalho. Assim, comecei a emergir nisso. A gente tem planos para a faculdade, para uma possível carreira. E a Maria Luíza, que esbanja simpatia e energia. Como estagiária, começa a rabiscar as novas linhas desse livro de conquista que pretende alcançar. Não há dúvida que terá nesse exemplar o PAB como personagem, que, para ela, mudou a forma de ver a vida. De convívio social, acho que mudou bastante, porque a gente sempre tem que ter esse sentido de ir para com o outro. E a palavra empatia sempre foi muito enfatizada, tanto nas palestras, quanto no cotidiano, com os estagiários e os supervisores. Marina, que também é estagiária pelo PAB na Assembleia Legislativa, jamais imaginou estar trabalhando no Parlamento catarinense. Quando participou do processo seletivo, nem cogitava conquistar uma das vagas. Hoje sabe a importância da oportunidade. Não imaginava. E quando eu vi o anúncio do PAB oferecendo essa oportunidade, eu pensei assim, nossa, não vou conseguir. São tantas pessoas, assim, escritas. E quando eu passei, eu me senti, assim, muito honrada e privilegiada. Porque é uma oportunidade, como diz a frase, que realmente transforma, né? O PAB, ele não é só uma oportunidade, mas ele oferece para a gente também informações para caminhar nessa jornada de trabalho, né? E esses personagens estão sob o olhar atento de quem busca novos talentos. É o caso do Evandro, que representa a Junior Achivemen, em Santa Catarina. A organização social, presente no mundo inteiro, está espalhada por mais de 250 municípios catarinenses e atua no Estado há 25 anos. Numa parceria com a Assembleia Legislativa, busca, por meio do PAB, diabilizar o ingresso no mercado de trabalho pelos jovens que passam pelo projeto. Mas aqui tem uma condição muito diferenciada. Porque para esses jovens é a primeira oportunidade. É a primeira oportunidade de inserção. E se a gente coloca esses jovens num bom trilho, não tem como não dar certo. Eu falo sempre que a gente fala, às vezes, que cadê o sonho dos jovens, diferente da nossa época. Mas sonho é matéria-prima. Quanto mais experiências eu proponho aos jovens, mais a condição de criar novos sonhos, né? De pensar em coisas para frente. Então, a Junior Achivemen, além de participar aqui, levando conhecimento para eles, também se preocupa a partir daqui. Qual a experiência que eles podem construir e como eles se conectam com o mercado quando eles tiverem saído dessa oportunidade que estão tendo. Os três estagiários apresentados até aqui são porta-vozes dos selecionados no ano passado. Eles representam outros 60 colegas que estão espalhados por diversas áreas administrativas da Assembleia Legislativa. Se sentem privilegiados. Foram selecionados no universo de 520 candidatos na seletiva de 2021. E em 18 anos, o PAB pode comemorar. Afinal, já foram pelo menos 460 jovens que passaram pelo programa. São adolescentes que se encontram ou encontravam em situação de vulnerabilidade social. Muitos de comunidades de Florianópolis. A proposta do PAB, nesses 18 anos de história, é possibilitar a inserção desses jovens na vida social e profissional. A expectativa é firmarmos mais parcerias com empresas, com as nossas entidades da sociedade civil. Quero aproveitar aqui para agradecê-las que, nesses 18 anos, foram incansáveis. Quero citar algumas aqui, como o Movimento Negro, o Padre Wilson, a Dona Uda, que fizeram do programa Antonieta de Barros, um programa de inclusão social, ser referência nacional. O estágio é remunerado e varia entre pouco mais de R$ 600 e quase R$ 1.000 com direito a benefícios. Em contrapartida, os estagiários devem participar das formações continuadas e estar com os estudos regulares em dia. Referência nacional em inclusão e com centenas de casos de sucesso, o PAB é uma referência para outros parlamentos estaduais brasileiros. Motivo de sobra para comemorar quase duas décadas de sucesso na promoção da inclusão e das novas oportunidades. E hoje tem mais uma estreia na programação da TVA. É o programa Cultura Catarina, que traz entrevistas com personagens que se destacam na arte, na música, dança e na cultura catarinense. É a primeira edição que será com o músico Sabará. Tem algum momento, assim, nessa tua carreira toda que te marcou muito, assim, que tu de vez em quando lembra, que tá sempre no teu coração? Cara, o do The Voice foi um... Quando eu cantei a primeira vez, ou quando eu cantei a segunda, que eu cantei uma música do Roberto Carlos, Essa que eu te falei, eu pedi o cara pra fazer. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim O Cultura Catarina vai ao ar sempre às quintas-feiras, às oito horas da noite, com reprises ao longo da programação. É possível assistir também pelo canal da Assembleia no YouTube. E a gente fica por aqui. Uma boa noite pra você. E a gente fica por aqui.